Música Os vereadores de Campo Grande aprovaram o projeto do Poder Executivo que determina o repasse da complementação financeira para atender o pagamento do Piso Salarial Nacional da Enfermagem. A proposta contempla ainda o pagamento do piso para os técnicos auxiliares de enfermagem e parteiras da área de saúde pública da capital. A Procuradoria da Câmara analisou que tem um acordo do STF que fala que tem que ser pago por profissional às 40 horas trabalhadas, seja na iniciativa privada e seja na pública. E alguns deles discordaram que isso era só para a privada e não para a pública. Mas entendemos, a maioria entendeu isso, votamos. A prefeita poderia fazer esse pagamento no salário de outubro. Com essa antecipação ela já pode pagar agora a partir do dia 6 do mês que vem. Qualquer R$ 500, R$ 1.000 no pagamento do bolso do trabalhador é importante. É um sonho deles há muitos anos e a Câmara não pode protelar um dinheiro que eles podem receber amanhã ou depois, receber o mês que vem. Então a Câmara com responsabilidade votou e acertadamente a maioria aprovou. O projeto de lei que dispõe sobre o pagamento do piso salarial para as categorias foi entregue aos vereadores pelo secretário municipal de governo, João Rocha, que detalhou a proposta aprovada. Nós entendemos que é um momento importante, é um recurso que vem para atender em torno de 4 mil, um pouquinho mais de 4 mil profissionais da área da saúde. Entre enfermeiros, auxiliares e técnicos, todos estarão recebendo esses valores já repassados pelo governo federal, a prefeitura, de forma integral até o quinto dia útil do mês de setembro. O recurso é na ordem de R$ 11.809.000,00 e vai atender em torno de 10 hospitais, além dos servidores da prefeitura nessa área. Foram aprovados ainda outros nove projetos de lei durante a sessão ordinária.